Galerinha, tirando as palmas aqui para fazer um coitado Olha só Tem uma fruta aqui que é maravilhosa Tem uma dona luz aqui, nós estamos tirando as palmas aqui Tem umas frutas ali, mas está muito alta A fruta é deliciosa, quem nunca comeu, quem já comeu, comenta aí Vocês que não conhecem o que é fruta de palmas, pessoal Palmas, para fazer cortado Vocês que é paulista Cortado de palmas, olha lá, as mais novas Olha lá, as palminhas lá Aí quanto mais tira, mais elas brotam, é pequeno Está ficando mais velha, mais novinha, para fazer o coitado, bom demais da conta Aqui, isso aqui, para fazer o cortado Já está ficando meia velha, mas Dura, né, no caldo, mas está boa ainda Mas nós já tiramos um balde ali cheio Umas frutas Quem gosta de fruta, dona luz come fruta, eu comi uma já Mas só comi uma, porque não gosto muito não Quem é do nordeste lá conhece, hein, a palma Quatro, tu tirou um aquele dia, eu tirei outro hoje Já está nascendo para daqui a 15 dias, nós vim colher de novo Colher palma, fazer cortado para o almoço, para o jantar Para o lanche Entendeu? Com a carne de soja É bom para quem tem problema de quintura Olha aí, está vendo? Para quem tem problema de quintura, dona luz falou que é bom Olha só Aqui perto do trevo de Aparecida de Monte Alto Nós vim tirar a palma aqui, lá de Vista Alegre Fazer coitado Cortado de palma Agora é só ir embora Bora lá, então Não pode derrubar para não ficar espinho aí dentro Aí, ó Ê, galerinha Galera da palma Olha a frutinha madura lá Beleza, pessoal? Quem conhece cortado de palma? Quem conhece palma para comer aí? Lá do Nordeste planta muito para dar ração para o gado Mas aqui nós comemos também Aqui não No Nordeste, em todo lugar Faz o cortado maravilhoso E nós Come É bom demais a palma Agora bora Pegar um pouquinho da estrada Vamos lá? Vamos lá? Mostrar aqui na saída Fazer uma alta manobra aqui Para poder sair e ir embora Vai, vai Pode fazer Quem gosta de palma É aqui que tem, viu? Treva de Aparecida Tem gente que nem conhece Para que serve palma, né? Nós Vai comer um coitado Feito com Feito com farinha Carne de soja Olha, bora Tem para manter no chão, ó Tem, meu filho Tem um outro na bunda Tem um Viu? Na escátula Tá bom Tem nem um coitinho Na quitanda deve ter Na quitanda nem vai comprar Se você acha aquela Aquela Salça Não bota doce Não bota cheiro Não bota nada Você não pede paldar, velho? Aonde? O que? Não Aquela cafufa lá Como é que a gente chama lá na Bahia É cheio de espinho Vou fechar o vidro Sei lá o que é isso Ah, é farinha seca? Não, moça Aí aqueles espinhos Daquele povo A madeira vê a podre É que a gente chama lá na Bahia Não bota que nem vai comprar É o que é que é o que é o que é? Obrigado.